Bom, bem, eu conheci uma menina que hoje provavelmente a faria minha com minhas próprias mãos Ela usava uma mochila jeans e o mundo inteiro parecia caber ali Você sabe que existem pessoas com frases pra toda e qualquer situação da sua vida Mas como eu poderia repetir aquelas frases? Palavras são palavras, não são fim Cabelo negro e ondulado, olhos de faróis, suas mãos e sua voz Ela me diz o que você está fazendo aqui e eu estou aqui como você está aí Posso não entender o que você quer dizer, mas as luzes da cidade combinam com você E quando essas mesmas luzes se forem... Cuidado! Aonde você vai pisar? Como vai conseguir enxergar o caminho do lado de lá? Você já pode contar comigo, conte comigo Ela só está sonhando antes que o mundo sonhe com ela Ela é do tipo que nem sempre diz que sim, mas que também nunca diz que não Ela é uma simpatia e todo mundo sabe que simpatia É como o ditado que diz que a melhor imagem é justamente não ter imagem alguma E o que quer que as pessoas falem agora? Você sempre poderá dizer não, obrigado Vou fazer o que os outros pais fizeram quando éramos crianças em 94 Ah, 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 ah Você já pode contar comigo, conte comigo Vamos lá, ah, 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 ah Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.